e até bom também porque eu vi alguns seguidores que se diziam meus seguidores bons tá me criticando em outras páginas é tanto que eu disse lá para um cara de só isso acompanha tudo né ele chegou para mim assim aí rapaz meu carro foi roubado ele vai continuar sendo roubado quando divulgo não é porque eu não digo eu falei aqui o print você dizendo que era verdade você falou isso no Instagram eu falei esse negócio não eu falo nem falar mal de mim vem pedir para o carro dele não achou ainda assim não quero o seu seu mal não mas se você já o mal eu desejo em dobro vem comigo desse negócio não tá ali aí vou lá criticar o gordinho mas tá lá meu privado sempre falando dando bom dia querendo atenção eu falo com todo mundo bicho algumas pessoas que me desculpa aí que eu não respondi mas eu exponho tudo é tanto que tem aqui você que me critica hoje amanhã o seu cachorro pode fugir seu carro pode ser roubado não tô desejando mal mas é a hora de acontecer ser apesar de uma rede social para poder divulgar e eu vou divulgar eu tenho muito seguidor graças a Deus que me acompanha que vai ver um cachorro na rua como há uns 15 dias atrás um seguidor a minha chegou meu Uber achou um cachorro na rua que eu só estava e correndo atrás ontem uma seguidora a minha chegou para mim rapaz meu cachorro fugiu um show show aquele 18 do forte eu disse já achei seu cachorro na mesma hora ela se achou se fosse seguidor meu mandou para mim de manhã eu tava pensando na hora que eu tinha já tinha lembrado que a pessoa mandou a pessoa ele foi a pessoa mandou vai só quando tem publicado agora eu achei esse cachorro aqui tá e tá na minha casa eu vi naquelas as caixinhas no Instagram mas guarda ele na mente ela rapaz meu cachorro fugiu tal aí só pode achar o cachorro ela achou a outra do seu que eu disse aqui seu cachorro é ele mesmo obrigado rapaz aí é isso que eu digo entendeu essas pessoas que gosto de criticar uma hora é a página para tudo né cara para informações né é tudo